Música Galera, missões do Elk aqui mais uma vez Mapa de Whiterush Já saí na casinha ali E rodei que foi uma beleza A missão é de número 8 Apresentações Apresentações parte 2 Nessa missão o Doc está pedindo Para a gente coletar o raço De 3 Elks Aqui é para ser o primeiro Elks Aqui Aqui vai o primeiro Os companheiros entraram na sala E agora E está dizendo que Comprou a besta Beleza Manda bala nos bichos Tá O primeiro Elks Tem que ser 3 Elks Em menos de 5 minutos Galera Chamou o peru ali para o lado Mas tem que deixar Vamos achar esses Elks A menos que esse Elks Ele andar sozinho Cadê... Olha o companheiro Vai treinando Que dá certo Cadê o outro raço do Elf Que legal Peru... A cauda preta A cauda preta Olha a cauda preta Eu matei já alguns cauda pretas Aqui Mas eu quero é o raço do Elks E esse Elks Veio de lá para... Vamos lá Vamos encontrar os outros Olha isso aí Sobe aí Sem vergonha Pronto Tem que falar com jeito Senão não vai Cadê 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 5 minutos Galera Para achar o raço Dos outros Elks Esse Elks Que anda sozinho Ele acha o bando Então vamos atrás dele Vamos achá-los São 3 Elks Em 5 minutos Nós encontramos um Um raço de um só Mas vamos lá O curioso é que esse Elks Está andando sozinho Então deve ser um Elks Muito grande Marcou até 430 Aqui Ó o companheiro está todo feliz Com a besta Que bom Então vai lá Deixa eu coletar isso aqui Um King Bolete Ah moleque Tem muita gente Fica feliz Com o King Bolete Desse 18 a 44 Esse Elks Não vai achar os outros Aí Agora achou os outros Tem um ali Tem outro Para lá Depois a gente joga Agora vou terminar A missão do Elks Opa Estou gravando a missão 8 Aqui também Vamos lá galera Vamos lá O Doc não mandou as mensagens Ali Eu acho que ele vai mandar A mensagem Só quando você Completar os 3 raços Tá Eu vou correr Porque eu não preciso abater O animal E eu preciso ter um tempo Para encontrar o raço Então Vamos lá É fêmea Não é possível que essa fêmea Esteja sozinha também Vamos lá Vamos lá Opa Enganchou aqui Olha isso Isso aí Ali ó A fêmea Estava ali Olha o raço dela Cadê Não é possível que seja outra Não Chamou e foi para cá Duvido que ela tenha Vindo correndo Cadê Aqui deve ser do Elk O terceiro Elk Galera ó Aqui é da fêmea Que eu estava atrás Completou o rastreamento Aí galera Pronto Missão Parte 2 Completada Viu Rastrear os 3 Elk Ele não vai Pontuando Quando você rastreia Um Quando rastreia Dois Não Na verdade Você rastreia O último Quando rastrear Os terceiros Ele Ele completa Viu Ó Não foi tão difícil O Elk Geralmente anda em bando Mas eu achei o rastreamento Lá embaixo Subi aqui Não aqui Daqui que eu comecei a gravar E cheguei aqui Esse pedaço aqui Então é isso Para vocês Boa sorte Eu não estou fazendo nada Eu vou dar um tiro Nesse aqui Fui Eu vou dar um tiro 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 Eu vou dar um tiro